A 10 anos atrás, quase 11 já agora em abril, um grupo de 10 sonhadores começaram a fazer algo para garantir os direitos das crianças e adolescentes de alunos que estavam em uma situação de risco e de vulnerabilidade social. Foi assim que nasceu a Conviver. O desejo que é atender com qualidade, com determinação, com valores, com fidelidade. Foi assim que a Conviver começou a sua grande expertise. Os voluntários do Banco do Brasil, através de um programa específico do FIA, eles têm patrocinado pelo segundo ano consecutivo um projeto chamado Tô Ligado no Turismo, que transforma a vida de adolescentes de 16 a 18 anos em agentes de turismo. Os meninos veem a sua vida completamente repaginada a partir de novas competências que esse curso, que começou com 300 horas, que hoje já completa 620 horas, a conhecer todo o histórico turístico dessa região e do entorno de Lagoa Santa. Foram até o Rio de Janeiro para conhecer a principal capital turística do Brasil. Para serem bons agentes de turismo, não bastava conhecer apenas o trade turístico. Era preciso que eles soubessem se comunicar de uma forma bem apropriada e muito bem fundamentada com as pessoas que falavam a nossa língua, com as pessoas que falavam a linguagem de Libras, com as pessoas que eram visitantes dos países de língua inglesa e de língua espanhola. Hoje, os nossos adolescentes são especialistas. Espanhol, inglês, Libras, português e conhecem. Como ninguém, talvez, na nossa cidade, tudo o que diz respeito ao turismo. Eles são verdadeiros agentes de turismo. E isso a gente deve ao Banco do Brasil. Obrigada.